Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Você participa aqui junto com Nilson Araújo através do nosso WhatsApp nesta quinta-feira, dia hoje 20 de abril de 2023. A partir de agora você interagindo 997824426 reclamações, denúncias através do nosso WhatsApp, WhatsApp do povo minha gente. Você vai se inscrevendo aí no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, tá certo? Então vamos em frente que atrás tá cheio de gente. Vamos lá para o bairro Conjunto Habitacional Roberto Romano, atenção, atenção, vou mostrar, põe imagens já, imagens lá das ruas, olha aí, eita, prefeitão lá, asfaltou o Roberto Romano, olha aí, a malha asfáltica, ficou muito boa, né? Uma das principais vias lá da cidade, né? Uma das principais vias da cidade, né? Há um projeto aí do governo do estado de São Paulo, mas veja só essa outra imagem, mas não tinha asfaltado? Olha aí, metade do bairro foi feito aí o serviço, só que a outra metade, nada, né? Olha a situação do bairro Conjunto Romano, os moradores pedem explicações para a prefeitura, para a administração municipal, o porquê que outras ruas não foi feito essas melhorias. Ô, volta pra mim aqui, volta pra mim. Ô prefeitão, ô prefeito, né? Não faça isso não. Vamos ajudar todos os moradores, né? Do bairro Romano, né? Os outros, as outras ruas que também não fizeram lá o recapiamento, eles pagam impostos também, sabia? É, eles pagam. O carnezinho do IPTU já chegou, né? Já chegou na sua casa, já o carnezinho do IPTU? Já, está pagando aí, né? Só que põe imagens lá, vamos mostrar. Mostra aí. Não, não quero essa imagem não, essa é a boa. A outra, olha aí, ó. Olha a situação. As ruas ali do bairro Conjunto Romano precisando de melhorias. Conjunto Romano que praticamente é um bairro esquecido, né? Precisa de muitas melhorias, iluminação, segurança, né? Olha aí, a limpeza, a capinação. Vamos pensar no povo, minha gente. Ano que vem não adianta bater nas costas não, viu? Ano que vem, é. Aí a cobra vai fumar. Obrigado a você que nos acompanha aqui no portal SB Notícias. Olha aí, ó. Essa informação que nós temos aqui... Obrigado, viu, Giovanni? Obrigado. Traz pra mim aqui, ó. Traz pra mim. Essa informação que chegou pra gente, olha só o que aconteceu. Essa mulher foi arrastada por um bandido durante um assalto na cidade de Americana. Essa mulher, ela passou por apuros. Uma situação lamentável, né, gente? Covarde, covarde deste criminoso, deste criminoso. 33 anos a mulher. Ela foi assaltada em frente a um condomínio na cidade americana. O crime aconteceu nesta semana na Avenida Comendador Tomás Fortunato. O caso foi registrado como roubo. A vítima saiu do condomínio por volta das 18h20, já era anoitecer, né, a noitinha ali. E aí o que aconteceu, né, quando o assaltante saiu do carro e puxou a bolsa dela, né, com força. Polícia militar foi acionada, a mulher foi arrastada e ficou com escoriações na mão e no braço esquerdo. Policiais foram até a região, mas não conseguiram localizar o bandido. A vítima teve cartões e documentos levados durante o crime. Ela foi levada para o hospital para cuidar dos ferimentos. E agora o inquérito vai ser apurado. Covarde, isso, covarde. Fez, né, o crime, arrastou a mulher, assaltou ela e fugiu. Covardia total. Por que não esperou os policiais chegarem, né? Por que não esperou os policiais chegarem? Um ciclista profissional foi atingido por uma moto no Jardim Europa, que em Santa Bárbara do Oeste, jovem de 18 anos, ficou ferido. A moto avaliada em 60, ou melhor, a bicicleta, né, avaliada em 60 mil reais. O motociclista foi atingido, o acidente aconteceu no Jardim Europa, como eu disse. A vítima teve escoriações na testa e no pé. Polícia militar apurou, foram acionados para atender essa ocorrência de trânsito. Os bombeiros também socorreram a vítima. O ciclista contou que passava pela Avenida da Amizade, no sentido centro, quando a moto o atingiu de frente, frontalmente. O motociclista disse aos policiais que um caminhão cruzou a via e para não atingir o veículo, ele foi obrigado a fazer uma manobra para a esquerda, onde atingiu o ciclista. Isso relatos do motociclista, né, do rapaz que estava com a moto. A rua é sentido único e aí acabou acontecendo isso, né, esse acidente. Rapaz, as duas pessoas foram socorridas, né, as pessoas envolvidas ali nesse acidente, foram socorridas. E, como eu disse, bicicleta avaliada em 60 mil reais. Que prejuízo para esse ciclista aí profissional, né. Amanhã é feriado, amanhã é sexta-feira, dia 21 de abril, né, dia de Tiradentes. Amanhã os serviços essenciais estarão funcionando, coleta de lixo, os produtos-socorros, serviços de urgência e emergência, tá. O DAE, Departamento de Água e Esgoto, Guarda Municipal e os bancos estarão fechados e o nosso programa dá uma pausa amanhã, né. Mas a gente volta, se Deus assim nos permitir, na segunda-feira com mais informações e notícias para você da nossa cidade e da nossa região. Tem um problema aí na sua rua, no seu bairro? Envie o WhatsApp, o WhatsApp do povo, tá aqui. Ô, Davi, muda aqui na próxima edição, muda aqui, coloca aqui. Zap do povo, coloca aqui, ó, tá vendo? Coloca, Zap do povo, nosso povo. Situações aí, como nós mostramos aí no Conjunto Romano, né, outras situações, problemas, denúncias. Aí você vai enviar para o nosso WhatsApp, 997-8244-26. Ajuda aqui o Nelson Araújo a fazer o melhor programa, o melhor jornal do Brasil para você aqui no interior de São Paulo, Santa Bárbara do Oeste. Bom feriado, fiquem todos com Deus, aproveite a vida, aproveite a família. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo.